Diz-me do que é que eu faço aqui No meio desta mocidão Todos têm-se mal de mim Querem me dar Tá lá, vamos lá Diz-me do que é que eu faço aqui No meio desta mocidão Todos têm-se mal de mim Querem me dar, tá lá, tá lá Estou protegendo pela polícia Não sai, olha, eu acho que é Diz-me do que é que eu estou obrigado Diz-me do que é que eu faço aqui Oh, 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 oh Eu sai Oh, 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 oh Eu sai Todos têm-se mal, não é fecha Mas não curta, mas tem-se mal Não sai, olha, eu acho que é que eu faço aqui É que eu faço aqui Dizem-se mal de mim Não sai, olha, eu sei Oh, 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 oh Eu sai Eu sai Oh, 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 oh Eu sai Eu sai Eu sai Oh, oh, oh É, 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 é A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau! 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 Tchau!